Olá apresados, esse vídeo vai ser muito visualizado pelos babões da prefeitura porque hoje eu vou mais uma vez criticar o vereador H-Menor. Vamos falar da saúde pública de Matongues. O salino hoje tem 4 anos comigo e o torneio, ele já nos deu mais que 80 milhões. Só para a saúde deu uns 30 milhões e foram as outras. Simplesmente o raio-x que deveria funcionar todos os dias não funciona todos os dias aqui no município de Matongues. O raio-x funciona 3 vezes por semana, infelizmente nós não temos como funcionar todos os dias. Mas o raio-x funciona segunda, quarta e sexta. O que é um absurdo e compromete diretamente a saúde e o atendimento das pessoas que aqui moram. A verdade é que a prefeitura deve sim disponibilizar o raio-x funcionando a manutenção e profissionais qualificados para poder operar o equipamento de raio-x. Se o raio-x só funciona 3 vezes na semana, sem justificativa, isso pode configurar sim improbidade administrativa. E você, vereador Agamemnon, se você não fiscaliza as ações no município, pelo menos não se meta a defender o indefensável. O raio-x funciona 3 vezes por semana, infelizmente nós não temos como. Nós não temos como. E os outros vereadores da situação podem sim solicitar que a Câmara investigue o caso. O Ministério Público também pode agir. Ah, e tem mais uma dica. Prefeito Ferdinando Coutinho, cumpra o seu papel. A saúde do matoense deve sim ser prioridade. A saúde do matoense deve sim ser prioridade. A saúde do matoense deve sim ser quando já está preso. A saúde do matoense deve sim ser prioridade. A saúde do matoense deve sim ser prioridade. A saúde do matoense deve sim ser prioridade. Obrigado.